Vocês viram como é que a garra fechou? Que milagre, ó. E ainda agarrou ali, ó. Só pode estar de zoeira, que eu vou enfiar a mão ali sim. Mais um vídeo da saga pegando ursinhos. Hoje eu vou tentar pegar na máquina de um real. Dez reais na máquina de um real, vamos ver. Um real. E aí é os ursinhos. Olha, tem um ali brilhando. Olha esse, bonitinho. Vamos tentar? Dez reais na máquina de um real, hein. Mais um vídeo da saga. Que isso? Vamos lá. Nossa, a garra tá bem mole, né? E ela não chega até no canto. Nem adianta ali. A garra nem fechou, gente. Pra vocês terem ideia. Olha como essa garra tá fraca. Tá horrível. Esperar. Ela parar de balançar. Olha. Vocês viram o que aconteceu, né? Gente, essa aqui não tá muito confiável, não. Sinceramente. Já sei que eu não vou pegar nada. Sendo bem sincero, gente, com vocês. Não vou pegar nada. Se pegar, vai ser na força do milagre. Porque vocês viram como é que a garra fechou? Que milagre, ó. E ainda agarrou ali, ó. Só pode estar de zoeira. Que eu vou enfiar a mão ali, sim. Vocês estão achando que eu não vou enfiar a mão ali depois, não? Não? Só não vou enfiar agora porque eu quero terminar de jogar. Nossa, que ruim. E o sapinho continua agarrado. Nossa, que garra ruim. Meu Deus. Olha, tem um troço ali. O que é que? Achei que era um ferro. É o reflexo do vidro. Tô até neurótico. Ah, 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 ah. Tentar pegar os dois, hein? Os dois juntos. Que agora eu tô assim. Nossa senhora. Mas que trem ruim. Tá muito ruim. Acabou. E é isso, gente. Vou pôr mais cinco de raiva. Pra ir embora. Nem sei porque eu coloquei mais cinco, né? Só pra perder mesmo, né? Oxi. Brasileiro gosta de sofrer, né? Pelo amor de Deus. Não, é uma das piores máquinas que eu já vi. Meu Deus. Sinceramente. Que raiva. Ó. E eu vou enfiar a mão aqui dentro agora, porque eu não dou mole, meu filho. Agora. Olha aqui o negócio agarrado aqui. Amor de Deus, né? Vocês estão de zoeira comigo? Não é possível. Eita fé, hein? Gastei 15 reais pra pegar isso aqui, ó. Compensa. Fazer nem de pensar, né? Hihihi. Hihihi. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri